E aí pessoal, beleza? RimaSlogaD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado de coração mesmo, rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal RimaSlogaD. Então, primeira batalha é a batalha do Dudu vs MacL, rapaziada. Então, bora lá assistir. Por cima do outro eu votei no instante. Meu time tá bem amado, é a formação de amante. Vou dar manto no instante, pois o Dudu estanca. Minha formação não é qualquer, é bruto e feio da lama. Os meninos do ino, mas sabem que é normal. Cê vem de rag boys, mas hoje se acaba dao. Pois os boys e in the club, por que dói? Dudu pulando em cima tá tipo um block boy. Não conhece a história do rap, moleque é burro. Por isso que eu sou de KJoker e você é clown. Então, pode tirar o coringa do baralho. Que no final a carta que domina é cê tomando pau. Não tem espada nem nada, não tem ouro, não tem balão. Mas mano, já se viu aonde a cada pessoa que desce. É tipo um padre do balão, morreu e ninguém viu. Sumiu, acredita na vida, na história que eu conto. Ou cê não, ó, que lhe disse em nada que eu falo. Mas no final é tudo questão de humildade. E desde o começo eu sabia que o que eu rimei foi verdade. Na batida pra mim você é bobo. É claro que eu sou coringa. Quando eu chego na batida, garanto que eu faço cinco pegar fogo. Aê, cê não entende mano. Arrombado na batalha, sai descartado. Por isso você nunca é verdadeiro. É claro que eu sou em ti a coisa. Garanto que eu te mato e te puxo para o poeiro. Aê, cê sabe, rimando, cê é babaca. Na rima não se destaca, por isso não tô contigo. Cê fala de subir um em cima do outro. Mas é você que garante na costa dos seus amigos. Aê, cê sabe que pra vencer não é um livro. Sabe, naiva, mano, que é só rap no capricho. Esse é o meu ofício perante todo esse frio. Cê vai percebendo que você não tá aqui. É claro, meu mano, cê vai percebendo um pouco na batalha. Garanto que seu freestyle é muito velho. Você até fala de balão. É porque o meu freestyle é gás nobre. Tu não fica em cair sério. Aê, cê joga o cê depois da babaca. Na rima não se destaca, garanto que se perdeu. Pode ser o tal vídeo, meu parceiro. Que eu posso provar que agora esse cara já se fudiu. Mano, como na batida. Garanto que cê falha perante esse abate. Você é escarpense. Se eu sou maluco, cê é elétrico, é garanto que agora já faço meu ataque. Aê, cê vai percebendo na batida. Rimando, garanto que agora você se fudeu. Em questão de rima, eu planejo meu ataque. Nesse quesito de rima, agora você se fudeu, se rendeu. Mano, pra maquiar minha vez, cê não sabe contar. Agora vou seguir propagando nesse verso. Garanto que você não sabe contar. Agora só vai desapontar. Não, desaponto. Eu não sou lápis, eu tô mais pra caneta na rima. Porque o que eu faço? Banda em borracha que apague tudo. Isso é mentira. Tudo que eu fiz, a minha vida é minha. Então, esquina é interna, você interna no quarto. Pois não importa onde cê pisa, mas cê é muito burro. Mano, você não é minha defesa. Me chama DJ, eu que eu encho tua cara de burro. Então, se eu puder levantar. Porque você tem uma máscara, eu deixo o resto dela no curo. Porque esse é meu lugar. Tô com o facão na mão. Eu sei o meu destino e hoje diz não. Essa aqui é a diferença, meu parceiro. Cê sabe que na batida agora você logo desce de rapel. Ele até fala no lápis. Mas em questão de rima, garanto que cê não cumpre seu papel. Aê, sabe na batida, garanto que te fudeu. Tô no verso da rima que é mais do que suscita. Eu sou tipo carita preenchendo o meu trabalho. Garanto que agora você tá do jeito que cita. Mas sabe que quando se trata não tem esse assunto de papel. Não fez seu papel e apanhou. Você é folha fugida. É tipo bim e o meu lápis não toca. E eu prefiro folha de ganho, amor. E aí, eu sou que cê tá bem. E se afiniza, meu mandor é teu primo. E esses caras aqui que falam de desmatamento. No momento, só preencher uma zona de pino. É tipo bim e o cê tá do jeito que cê tá do jeito que cê fala. Por isso agora fudeu. Cê vai percebendo como eu faço. Meu peço garanto que na batida você ama, você escapeteu. Essa que é a diferença, mano. Cê vai percebendo como eu faço. Meu freestyle perante o improvisado. Ele fala que é pinho. Na verdade não é pinho. Você vira churrasco e hoje você logo sai botado. Sabe que é sentário? Agora, mano, eu te trinco no seu armário. Quando você fala tanto de diferença, isso não vai passar. Por isso você continua sendo um número imaginário. Fora do meu baralho, eu foda pra caralho. Você me manda, não me desespero. Pode botar qualquer matemática, mas na prática eu sou melhor de todos que chamaram até de zero. Claro que é matemática, meu mano, cê vai percebendo na batalha. Garanto que você já acusa, pode vir com a sua panela de caderno. Hoje você perde, então me chame de poderosa. Sabe se é babaca na rima, não se destaca. Por isso que eu abro sua tédia. É claro que eu sou matemática, mas na batalha esse cara vai virar uma que tem matéria. Sabe que, mano, você sempre fala de caneta, mas essa é pior vida. Dudu nunca parou de rimar, me parou de oprimir. Acorda, não para, porque uma liga reta é infinita. Amor, tem as anulações, apenas as vocais. Por isso eu nunca perco mais razões. E não, não divido meus iguais na vida real. Por isso eu não trabalho com frações. Boa tarde, meu amor, essa batalha. A segunda batalha é a batalha do Dudu vs Lisboa, rapaziada. Eu também gosto muito dessa batalha. Então bora lá assistir. A batalha vai morrer, vai morrer ou vai matar. E o que vocês querem ver? Insaner. Tenho problemas com ansiedade e Big Big na verdade me ajuda. Enquanto eu bolava com os Big Big embaixo da mesa escreveram letras que não me ajudaram. Em porra nenhuma, algumas me impulsionaram. Algumas me fizeram desistir, outras fizeram resistir. Esse é o real Big Bang. Eu sinto o universo, eu faço freestyle em mim. Então, você pode passar o like, quer ser rima? Com defeito, com todo respeito, eu quero esse aí. Então, não entendo a função, peguei. Tô falando assim que eu liguei, mano, porque eu sou MC. Sou muito mais que você pode esperar. Muito mais do que você pode imaginar. Não tem queda no pop, não tem BBB. Eu sou o Johnny Teste e vim pra discutir esse lugar. Sem seu fim, me põe. Não quero ajudar, mas eu vim nem me tomando pra sua casa. Que a turra destrói. Tudo tá muito mais avançado que os projetinhos da NASA. Eu não tenho um pentagono. No meu segundo dia me dado, eu só tenho gênio. É, por isso que os meninos é avançado. Fazendo freestyle e respirar, eu odeio oxigênio. Isso é desnecessário. Volta outro beat, que vou cavular os nossos pães. Yeah. Esse beat é um disco aí, que eu me sinto gigante. Como o cara do atentador. Não sou na palma e tudo no S4. Nem bomba no que eu errar. Porque eu sou uma célula. Enquanto nos aglomeramos aqui dentro, eu sei que no que eu errar. Então, se isso a ti esquenta, me faz sentir um calor. Bem diferente do que eu ostenta. É sempre, porque eu também não sou ela o estronda. Mas porrada de freestyle minha, você não aguenta. Ei, não tem problema do pânico. Falando que é sequecer, tudo faz piada todo dia. Mas eu não sei o que sequecer. Mas lembro que quando criança eu mordi igual tais mania. Então, ser representador, carepa, pateta. Mas sabe que agora não dói. Eu cuspi na sua cara, me dava espiada. Do jornalismo real, eu sou o pós-cassói. Ei, você não pode votar sem pão a noite no enfeite. Então, mano, vai se fuder. Assistindo o The Loiter, eu não vou ser gentil. Pra quem ri de pé da bosta do gentil igual você. A gente daqui o Mr. Catra. Porque quantos meninos estão se achando picanha. No Martinha, só que onde você nada, você é no mínimo alcatra. Pá, cio pra mim, nesse laguinho. Você sabe que encontrou seu fim. Porque você é Lisboa, na boa. A gente aqui é Martimontos. Eu não tenho espaço pra esse seu marquinha. Então, você pode vir com o bote. Que eu tô forte, tipo cobra, tipo rei do Slate. Igual eu do Slate. Porque esses meninos estão muito fracos. Bringando muito de Slime, esquecendo do Slug. Porque eu tô tipo Slug, serranho. Atirando o lema para todo lado no momento. Enquanto esse menino achou que minha dasma era de fogo. Era de água. E ele se afogou no meu talento. Se afogou no talento. Sabe que isso é um cuzão, isso não é bom. Eu posso estar no barquinho, sou no mar de monstro. Minha canoa virou, fui pro fundo e me tornei o Poseidon. Se é que você entende fita. Sabe que você é muito fraca, é piada. No final das contas, você vai perder essa batalha aqui. Você não entende nada. Sabe que você fala de Alcatra, não é Alcatra. Aqui você não se assanha. Porque eles voam, tá mantendo a minha rima rara. Sabe que o meu verso vale mais do que picanha. Não entendo nada. Sou muito confuso. Tudo na batalha tem um estilo bem complicado. A questão é que fala que é estudado pela NASA. Se é tão fraco que foi desvedado. Ainda tô com minha vida, até tá com seu fono. Eu fui te responder no pretexto. Se você não percebeu, tudo nos prejuízo da batalha. Pra ter aqui dentro era contexto. Foi desvedado realmente. Sabe que agora a verdade é nua e crua. Já você cai na mentira dos outros. Você vai pra junto do que dizer do que o homem foi pra lua. Aê, ninguém foi. Sabe que agora eu te estrago. E hoje no meu videoflip eu mostro sua mentira. Me chame de Made Dragon. Soltando bem pra colher o mal. Então Deus que te ajuda. O homem não foi, a lua ou o espaço é uma mentira. O universo tá enfiado dentro da sua planta. Aê, ninguém também. Sabe que isso aqui é muito prático. Terceira batalha é a batalha do Dudu versus PK, rapaziada. Então bora lá assistir. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Se arranha, aham. Se arranha, aham. Sou cobre, não é crime. Ter o PES atualizado. Mas quando entra em campo é mente. Os PES editados. Mas você pode vir com o editor. Tacanador. Eu sou Nintendo 3B6. Você nem jogou. Então, seu tipo marido tá de limpa no combate é esse. Mas sabe que esse mano não inflama. Pagote do Ken Kong. Quis paga de grandão. Comeu no meio da corrida e escorregou na banana. Ei, os jogos é na venda mano. Casco de tartarugo. Torugo apertado pra matar. No final, me chamaram até Bowser. Soltou no bola de fogo e bateu os adversários antes de terminar. Não gosto de piadinha. E é por isso mano. Que eu sempre botei as cartas na mesa. Eu não falei que a princesa é minha. Eu mandei o endereço. Mário chorão e no final princesa. Oh, me tem tirada. O jogo é meu. Você já dominou. Mas sabe que tudo é ruim igual Campari. Pois desce muito ruim na garganta. Mas é bom pra jogar de fulho assim com a tarinha. Só aperta no botão e pula. Só aperta no botão e joga. Só aperta no botão e corre. Só aperta no botão e torre. Bota o seu nome aqui e morre. Ei, será que deu isso nesse jogo mano? É por isso que eu faço cada frase. Dois pontinhos. Um batelinho. Um babalinho. Eu jogo insanado. Ei. Se o cara não toca. Quarta e última batalha. Dudu versus soldado rapaziada. Então bora lá assistir. Se inscreva no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Batalha contra o Dudu. Peça o soldado. Motivo pelo qual. Nesse confronto. Você vai ser prejudicado. Eu tenho pego. Égo um pouco alto. E fico um pouco tímido. Quando meus adversários vêm me elogiar. Mas foda. Que isso é uma batalha. Depois você vem baba meu ovo. E não se ponha no lugar. Irmão. Eu sei que você é foda. Eu sei que eu sou foda também. Geral aqui manda bem. Mas aquele destrador é batalha. Espada na mão. Aqui ninguém amante ninguém. Então eu tenho tempo pra avar. Passar no quinho. E falar cuidado soldado dos amigos. Porque batalha é tipo assim. Se você tem um dado na mão amiguinho. Você corre em perigo. Porque a vida é uma bosta. A arma tá na mão. E o alvo tá nas costas. Por isso que a batalha aqui nunca foi bate-volta. É 45 segundos pra ver se aguenta e se reparta. Não. Não libera o anjo. Cadê a raposa que você falou que tinha pra cada dizer. Ou não. Ele é só o Sasuke. Chora na hora que precisava me agredir. Hein. O seu Rasengan. Assistir tori. E o tudo não para. Maoni. Desenhando o futuro do seu corpo. Tem um mapa da cadeia. Por isso que seu entro ouça. O seu toço fica feio. Obrigado a todos pelo apoio pelo Karim. Se inscreva no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Rumo aos 600 mil inscritos. Rapaziada. Obrigado de verdade a todos pelo apoio pelo Karim. Deixa nos comentários o que está achando do tema. O que está achando dos vídeos. Rapaziada. E também deixa sugestão de vários vídeos aqui. O que está achando dos vídeos.